Fala galera, aqui é o DeBem no vídeo de hoje É isso mesmo que você viu no título, galera Tem um jogo pagando muito, pagando muito bem Tem uma galera ganhando uma grana com esse jogo Mas eu não posso falar pra você que jogo é esse, velho Como é que é esse, DeBem? Então é o seguinte, galera, eu vou contar pra você a situação E vou mostrar a solução que eu criei, tá? Vamos lá Há mais de um mês atrás eu fiz um vídeo sobre esse tal jogo aqui E o YouTube simplesmente me deu um strike, cara Mas como eu nunca tinha tido nenhum problema nesse canal aqui com o YouTube Esse strike serviu só como um alerta, tá? Se eu já tivesse outros strikes poderia ter dado muito ruim E eu ter, poderia correr o risco até de eu perder o meu canal O que que acontece? Não é a primeira vez que eu tenho problema com o YouTube com relação a essas coisas, cara O YouTube já gosta de pisar no meu pé Com certeza é um erro do sistema Com certeza, porque tem muita gente postando vídeos sobre esse jogo, cara Você que tá lá no Telegram, você que faz parte do Telegram já sabe qual jogo que eu tô falando Eu não vou citar o nome, não vou mostrar nada desse jogo aqui, tá? Mas ele tá pagando muito bem Pagando demais, cara Demais mesmo Muita gente fazendo a grana legal com esse jogo Então eu levei esse strike, tá? Por isso eu não posso postar vídeo sobre esse jogo aqui E por isso que você viu todos os canais fazendo vídeo sobre esse jogo Mas no meu canal não tem nenhum vídeo sobre esse jogo E muita gente vinha me perguntar Demais, por que você não posta vídeo sobre o jogo tal? Aí o cara, eu levei um strike, eu não posso falar sobre esse jogo, não sei o que Então, o que que aconteceu? Eu desanimei do jogo E abandonei Assim que eu postei o vídeo, eu acho que demorou uns 2, 3 dias O YouTube me deu um strike Ou foi menos do que isso O vídeo passou de mil visualizações E pá, toma strike Aí eu desanimei do jogo, nem abri mais a minha conta Não fiz nada dentro do jogo, cara Não fiz nada Aí um certo dia atrás, a galera comentando sobre esse jogo lá no Telegram Aí eu falo, cara, vou abrir aqui pra ver como é que tá a minha conta Quando eu abri, pá, quase 200 contos pra eu sacar É o cara Não é justo Não é justo tá todo mundo postando vídeo sobre esse jogo e eu não poder postar E tá aqui na tela aqui, galera Por que que eu não posso postar? Tá aqui o strike Eu levei um strike falando aqui que o conteúdo foi removido por causa de uma violação das diretrizes da comunidade Sendo que tá todo mundo postando, todos os YouTubers grandes e pequenos postando sobre esse jogo Mas eu, por ter postado um vídeo também Infrigir a diretriz da comunidade sozinho, né? Beleza Como essa é a primeira vez que você fez isso, né? Que aconteceu isso no seu canal Sua conta não será afetada Você só será alertado uma vez E o alerta permanecerá no seu canal Por quanto tempo? Parece aí que é até o fim da minha vida, né? Porque não fala aí quanto tempo que vai ficar esse alerta Se acontecer novamente, seu canal receberá um aviso das diretrizes da comunidade Você não poderá usar recursos como envio de vídeos, postagem na comunidade ou transmissão ao vivo por uma semana Aí se acontecer de novo, aí eles dão outra punição Até acabar com o canal de vez Então por isso que eu não postei mais vídeos sobre esse jogo E o jogo simplesmente saiu do meu canal E o vídeo foi excluído por eles mesmo E é isso, galera O que é que acontece? Eu não achei justo, o jogo tá pagando bem Todo mundo postando vídeo sobre ele Eu não poder postar E aquela galera que me segue Que eu sei como é que funciona Cara, eu sei como é que funciona Tem uma galera que confia no trabalho de uma pessoa Então ela espera aquela pessoa fazer participação também Pra ela ter a tomada de decisão dela Ela fica balanceada e tal Não, eu entro ou não entro Se fulano de tal entrar Eu entro porque eu confio no trabalho dele e tal Isso não é só comigo não, cara Não tô falando de mim especificamente Tô falando em geral Em geral é assim Nós somos seres humanos Nós precisamos ouvir a opinião de outras pessoas Pra gente tomar as nossas decisões Pra gente ter a nossa base de opinião também Pra gente tomar as nossas decisões Isso é natural porque nós somos seres sociais Se a gente é um ser social É tão natural Quanto a luz do dia que a gente A gente toma as nossas decisões com base Em opinião de outras pessoas Não é que a gente vai seguir A opinião da pessoa à risca A gente vai pegar a opinião de um A opinião de outro A opinião daquelas pessoas que a gente mais confia A gente vai se basear pra tomar as nossas decisões Então eu sei disso, cara Então não acho justo Tá todo mundo postando eu não poder postar E uma galera que confia no meu trabalho Não entrar num projeto que tá pagando bem Porque eu não tô postando Entende? Então pensando nisso Eu criei um segundo canal E nesse canal eu tô postando Vídeos sobre esse jogo, tá? Não sei se o YouTube também vai pegar no meu pé lá Não faz sentido Porque isso aqui não faz sentido nenhum O YouTube excluir esse vídeo O meu canal ainda me dá essa punição Mas beleza, cara Tá safe Eu não vou postar aqui Mas lá no outro canal eu vou estar postando, tá? Então eu vou deixar o link do canal na descrição Vou deixar Não vou deixar o card do vídeo aí Não sei se eu deixo Vou deixar o link do canal na descrição, cara Então você vai lá O nome do canal é TheBenshow2.0 Bem criativo Então você vai lá Se inscreve no outro canal E lá eu vou estar postando vídeos sobre esse jogo, tá? Especificamente sobre esse jogo Pelo menos agora, nesse momento Nesse outro canal Eu vou estar postando só vídeos desse jogo, tá? Então vai lá Vai lá, se inscreve lá nesse canal Tamo junto, galera Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou!